A gente comentava ontem, né, Cintia? De muito tempo atrás, e casos que podem estar acontecendo nesse momento e que a gente desconhece. E casos de outras crianças que podem ter morrido por situações parecidas, mas que não foi descoberto, né? Perfeito. Com certeza, Cátia, a violência doméstica, a violência contra crianças, infelizmente, é um dado e mostra números que só crescem. A gente não consegue ver esse número regredir, infelizmente. A gente fala de seres indefesos que são crianças. Ontem a gente fez a analogia com o caso da Bela Nardone, que acaba sendo praticamente inevitável a gente comparar. Tem o caso do Pedrinho, do Ribeirão Preto também. Tem casos do Sul. Então, são nesse momento, né, e vendo até a análise também do Ventura, e o quanto são sinais, e o quanto o corpo grita por socorro. Lógico, vindo de uma criança é sempre muito mais difícil da gente fazer a leitura, né? Por isso que o pai se sente culpado, o Leniel, porque o filho dava sinais. Mais sinais de um garotinho de 4 anos. Diferente da gente, que sabe se expressar, e mesmo assim, a gente tem medo. Dependendo da situação, o adulto também pode ser coagido, que dirá uma criança. Mas é inevitável que a nossa cabecinha busque tantos outros casos, infelizmente. E até o Alex estava comentando comigo, um pouco antes da gente começar o programa, da matéria, né? A matéria, Cátia, aqui, está mostrando exatamente que, infelizmente, esse tipo de situação é muito próximo e real. A Roberta Scherer, do jornalismo da Band, fez uma reportagem que vai mostrar isso em detalhes. Vamos ver? O caso do menino Henry chocou o país e serve de alerta para que os maltratos sejam denunciados. Mas, como crianças têm dificuldade e muitas vezes medo de se expressar, é preciso atenção aos sinais. É sempre investigar mais, de forma aprofundada, observando e traçando um paralelo entre aquilo que a criança relata e entre aquilo que é observado pela família. Henry chegou a reclamar ao pai que o padrasto o abraçava forte demais. A dificuldade de se expressar é normal, já que o menino tinha apenas 4 anos. Até os 6 anos, as crianças não conseguem ter clareza dos acontecimentos. Por isso, mais importante do que esperar relatos explícitos de violência física, sexual ou psicológica, é preciso que os adultos estejam atentos à mudança de comportamento, alterações no apetite e sono. E também nas demonstrações de afeto ou interação com outras pessoas. Porque, às vezes, uma única mudança também não é sinal de nada. Há um provérbio africano que diz, é preciso uma aldeia para se educar uma criança. A responsabilidade de proteger também é. Por isso, além dos pais, todos, amigos, vizinhos, professores, precisam ficar atentos aos sinais de maus tratos e denunciar as autoridades. Pode ser em um conselho tutelar, ministério público ou diretamente às polícias civil e militar. Há serviços de diz que denúncia 100 para o Poder Federal, 181 estadual e 156 municipal. Então, agora eu vou te dizer uma coisa.